Olá Trapos Alienígenas, esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. Hoje eu trago para vocês o Estreias Netflix do dia 2 de setembro. E mais uma vez, eu peço para que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber as nossas notificações. Assim, vocês ajudam no crescimento do Guia Definitivo de Tudo. No dia 2 de setembro, estreia Hunter vs. Hunter, a última missão. Gon e Kulia enfrentam inimigos do passado, quando Jed aparece decidido a divulgar o histórico de operações secretas dos Hunters. E Trapos e Alienígenas, esse foi o vídeo com todos os lançamentos do dia, então comente aqui quais títulos vocês mais gostaram. E não esqueçam também de conferir o vídeo com todos os lançamentos do mês de setembro da Netflix. E se vocês gostaram desse vídeo, aproveitem para curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e assinar o canal.